Gente, para quem tem curiosidade de saber qual é a distância que o Aiwai fica do mar, aqui vocês podem observar, eu estou na faixa que começa a molhar o pé da gente, as ondas estão chegando, não estamos na maré cheia, e calculo que uns 120 metros, 130 metros de coroa, temos um muro ali, de onde vai ser o limite da piscina de borda infinita do Aiwai, então a gente vê ali, nessa piscina aqui, para as ondas do mar, onde elas quebram, onde chegar a água aqui, tem mais ou menos uns 130, 120 metros, mas eu acho que, quanto a preocupação de invasão do mar, nós podemos ficar um pouco sossegado, porque, pelo que eu li, isso se acontecer, se nenhuma medida for tomada, levará décadas e décadas, talvez até séculos, então não é para a nossa geração essa preocupação. Temos ali o condomínio construído na parte alta, elevado ali do terreno, e como vocês sabem, os outros prédios, eles também vão num nível tipo escada, né? De um prédio para o outro, tem uma distância aí de um metro, meio metro, não distância, o nível deles, a base de construção, elas são escalonadas. Então, do primeiro para o último bloco, se não me engano, tem três metros e meio de diferença de nível. É uma rampa, foi bem projetada isso aí, a gente pode ficar tranquilo nesse aspecto. Então, esqueçam isso, viu? Não vão deixar de contar aqui por medo, né, de invasão do mar, legal, vocês acham? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.